Nossa! Ferrou, hein? Será que consigo passar sem derrubar ele, galera? Quem confia digita C C de confio e quem duvida digita D Ai, 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 rapazes Será que passa, galera? Nossa senhora, cara Ai, ai, ai Segura Vai com calma Vai com calma C de saudade Ai, errei um pouquinho a manobra Vai matar um pouquinho Mais pra trás GG, galera Caramba, que manobrinha Pô, essa aí eu tirei o chapéu pra mim, hein Curte aí e me segue, meus queridos Coisa linda, galera Que manobrinha, hein? Porra, Ismael, gostar, Ismael? Caramba, fiquei surpreso com a minha Com a minha destreza agora Chegou a dar uma canseira GG, GG, vambora Já vai virar Já vai virar um corte lá pro Tiki Que terminou com um toque Estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma dela tem um show Você dava na cama Quando der, chega aí, né? Sabe que estamos sempre aí de segunda a sexta-feira Das nove e meio-dia Das nove e meio-dia das seis e meia às nove e meia da noite Joga bem pra cá Fátio virou Ó quem tá chegando, mano, boa tarde aí, hein? Não esquece de te apresentar Boa tarde, Gabriles Tô na área Comenta aí e deixa o teu joinha, tá? Quem gostou daquela manobra ali que eu fiz? Deus o livre de deixar o teu joinha Se ligando na traseira do caminhão Um sal pra Heian Reinã Valeu, Ronin Um sal pra Reinã Adailton, buenas Vambora, galera, vamos continuar subindo a serra aqui, hein? Carregado de colchão no nosso Nosso Scania 113 Do Picelli Gamer Sabe que caminhão arqueado é ilegal? É, mas aqui é... Isso aqui é um... É uma... É uma era Quós apocalíptica, Daniel Não existe nem esse negócio de... Arqueado não pode Aqui a gente tá transportando coisas essenciais